Vai, consegue? Ali, drogou uma estrela Agora eu entendi Quando coleta todos, consegue uma estrela, é? Consegui oito Pela primeira vez Consegui Não, 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 não Ok Save, continue Ai Opa Consegui aqui Deixa eu ajeitar essa câmera Tá me irritando Acho que, vamos dar uma olhada por aqui Ali em cima, acho Aqui Oito estrela Tem igual nessa área Das escadas infinitas Nossa Sacanagem Sacanagem, Bowser Bem cara de Bowser, né? Concordo Opa, Bowser, que mal Puxa Canser Sério, isso? Agora eu me cansei, Bowser Agora eu me cansei Eu me cansei De suas circunstâncias Nenho? Hein? Está bem, eu não sei o que pedir. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo deixem seu like, se não for esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com os amigos e até a próxima.